E ele ainda faltou em mim Ele é idiota velho É o House, é o House, fica longe de dentro Eu não, que eu, o que que tem a ver Eu ia estar com a rimada, galera Porque eu achei engraçado, velho Salve, salve galera, aqui é o House E bem-vindos a mais um vídeo Galera, o vídeo de hoje eu trago pra vocês Um game muito famoso, muito bem falado Estou falando de Among Us Galera, certo? A gente vai jogar aqui, eu tô jogando com o pessoal Lá do server do Discord Se você quer saber como é que entra Nesse server House A gente tem um server do Discord exclusivo Pra quem assiste, acompanha as lives É só você dar um pulo lá na live Que você fica sabendo Que você consegue entrar no Discord É só entrar lá no canal da Twitch Galera, que tá lá, tem os links Tudo lá, certo? E aí eu chamei o pessoal Pra gente jogar um Among Us Pra ver como é que é E se divertir, beleza? O pessoal tá tudo em calma Mas tá mutado Eu vou soltar eles pra gente conversar Então eu espero que vocês gostem aí do vídeo Assiste até o final E bora jogar Eu morri duas vezes Se eu for o primeiro a morrer, eu asa Se eu for o primeiro a morrer, eu asa É isso aí Ou sinceramente Na partida passada Se eu fosse imposto Eu ganhei, é fácil, fácil Vocês estavam se culpando muito Ó aqui, eu tenho scanner E eu tava caladinha Vocês nem se esquentavam Eu sabia que era o Nick Porque ele foi o Nick Vem aqui, vem aqui O Nick não quer ter perfeito Eu não quero morrer Eu tenho uma denúncia aqui Aí, passei o cartão Pegue o Raul, gente Que é tudo E as negócios que eu dei Me repara, mano Dá me altidão no reator Eu tô longe pra cacete A gente já vai perder, velho Ah, o truque é você ficar falando toda hora Que aí se você parar de falar do nada Vamos passar pro carro que você morreu, entendeu? Exato Eu vou andar contigo, cara Porque eu sei que tá inocente Então não tenha medo O que que tem a ver Você saber que você morreu Onde é que fica as armas? Pra eu tá criando os asteroides É, lá em Elpas Vem aqui É, é na cafeteria Do lado Do lado Do lado Não, eu não quero Eu quero vir aqui no Unigame Eu tô do lado do sol Eita Alguém morreu Eu pensei que o Asa me matou, velho O Sem Nome morreu Eu suspeguei alguém Quem? Quem que matou Sem Nome? Eu tava com o Asa Eu também Eu também Por que onde, Nígia? O que tem a ver onde? O Nígia passou do lado de mim Ó, vê um texto aí Porque o Nígia tá sem Mickey Dois caras O Felipe Quem? O Felipe? É o Felipe mesmo? Tá bom Não vou confiar na cara Não é O que é? Sai fora, eu tava com o Asa Não é, não é Não é Não é Não é Eu fui no bala Eu não sei nem que Eu posso ficar com alguém? Alguém quer ser minha duplinha? Não Não Eu quero o meu duplinha Tá bom Eu tô sozinho Agora eu já tenho Eu vou ficar sozinho aqui Você sabe bem que um crio É mais difícil de matar Do que uma dupla, né? Vocês querem me Eu convido aí Na verdade Se é a dupla De acessão e viver Não tem como a gente existir, né? Tem que ter três No mínimo É verdade Por isso Me convida pra ir, véi Tava no quarto Lá no dormitório Lá não tinha nada Já voltei Nossa, minimizei o jogo Já voltei já Eu sou inocente Eu fiz o scanner O asa não volta Eu tava pensando, meu Ih, o Felipe vazou O Felipe vazou Será que é ele mesmo? Vai, vai, por favor Nossa 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 Quem foi que acusou o Felipe? Nossa Foi o Cenoura O Cenoura acusou o Felipe Vem aqui, Cenoura Não, cara Eu tinha Eu tava Onde é que fica os bagulho Pra matar asteroide Raul Você tá bem? Nem que Você falou Porque era ele É na cafeteria Na cafeteria Do lado aqui, ó Aqui do lado Aqui, ó A asteroide fica aqui, ó Espera aí Desacelera um pouquinho Que eu quero eu te ver Alguém Alguém vem comigo Pelo amor de Deus Não, Nick Não, Nick O que você quer fazer com o Felipe? Ai, foi, foi, foi Tá ali, ó Que que tá acontecendo aí, véi? É o mal comido do Rick Eu acho que o Felipe já tá Tá, tá Ele tá Ele tá Eu ataque Eu ataque Me espera, me espera Me espera Me espera Me espera Me espera Me espera É porque eu não tenho Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Nossa, que isso Ô, véi, eu vou até atacar Cardíaco aqui Do nada Vem um barulhinho de moedinha do Sonic No meu telefone Eu tomei um susto Ah, o toque, não? Pedro, tô sábio Não, Antiguamente Você tá culpando todo mundo É É, não Vocês estão só fazendo Uma banca aí, ó Eu acho que é o arado Agora pra fazer Porque eu Aí, download Pessoal Opa, última Eu tô te seguindo Eu tô te seguindo Porque eu sei que tá inocente, cara Ai, ai, ai Verde, 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 verde Verde Não é de coisa Eu acho o verde muito Caraca Que isso Não, eu tô desconfiando Eu tô desconfiando É o TNT É o TNT Porque ele falou Que tinha encontrado verde e roxo Quem foi Quem denunciou Foi o Ninja, mano Cara, o Cenoura não morreu ainda Não é eu Aí que tá Eu acho que é o TNT Ele tá Mano, ele falou Que era o Felipe Não era É, eu também acho que é o TNT, mano Ele matou E tá falando aí que viu Ele tá 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 E ele ainda faltou em mim E ele ainda faltou em mim Ele é idiota, velho É o house É o house Fica longe dele Eu não Porque eu O que que tem a ver Eu tava com a risada maléfica Porque eu acho engraçado, velho Fica comigo Vem aqui, vem aqui Fica aqui Eu tô só olhando o acaso acontecer Eu e o Felipe aqui Segunda vez que eu morro Só porque vocês ficam desconfiando de mim Ué, você fica se caguetando Você que fica se caguetando Só você Alguém vem comigo assinar Ele é de lá Só porque eu sou Um dispositivo Eu confio em você Você confia em mim? Não Caraca Essa foi boda É o ninja Eu confio Eu confio Eu terminei todas as minhas testes É o ninja Eu não confio também não, cara Se eu faltar uma Se eu faltar uma Eu vou esclarecer uma coisa, pessoal Vem aqui Tô indo, cara Calma Só porque eu não gosto E em mim, Nick? Você confia em mim e Nick? Eu não confio no seu novo, velho Eu não confiei você, arraso Por que, cara? O ninja se prendeu lá, hein Lembra disso Por que? Eu achei um Sai de mim O Raul Eu sabia que era o Raul Eu ia matar o Nick Só que aí você ficou junto com ele Eu falei Ah, vai você, então Aí eu falo Raul, você confia em mim? Você não viu? Aí ele falou Confio A próxima vez que eu vejo O meu Raul Você tá linda na minha Eu tava atrás de matar o Nick Que ele tava me caguetando, velho Esse safado, velho Eu tô muito triste agora, velho A house de agora eu sou Eu não sei o que era a house, velho Deixa eu perguntar uma coisa O que que é esse tal de sabotagem? Eu só posso esconder? Não Sabotagem pode matar as pessoas Se a gente fizer Calma aí Não, ele tem que reincer Ah, só colocar em Play Game Não, é o mesmo É I-I-N-F Sabotagem serve pra quê? Esse comando? Ele tava olhando Sabotagem pode servir Pra matar todo mundo de uma vez Se o povo não consertar Ou para dar vantagens pros Tipo, desligar a luz Ô Raul Ô Raul Eu quero falar uma coisa Você pode fazer a sabotagem andando Eu comecei a suspeitar de você Que quando você tava parado Começou uma sabotagem E você andou Eu mandei no chat Suspeito do Raul Aí ninguém escutava Não, eu suspeitava do Raul Porque eu tava junto com o Fenrir Porque ele tava fazendo o scan Ele tava só esperando eu sair de lá Mas a sabotagem serve pra quê? O comando, a sabotagem Você sabe Pra sabotar Mas eu entrei só num buraco Não consegui sabotar as coisas É porque você tava em cima do ventre Você tava em cima do lado de lá É pra mim quebrar as coisas? Pra vocês terem que consertar isso? É A única coisa que eu desconfiei do Raul Foi a risada Ele começou a rir muito Mano, por que ninguém falou Que é culpa do ninja? Eu falei Eu disse Ele nos prendeu Ninguém falou É verdade Dessa vez Da outra vez Ele foi seco nele Que merda Cara, eu voltei no Felipe Que foi o que tinha saído da sala Nossa O Raul jogou bem O Raul jogou bem Eu tenho esse cara Eu tenho esse cara Vem aqui comigo Por favor Três pessoas Eu tenho meteoro Eu tenho meteoro Eu tenho um livro É Escaneia Eu confio de novo Vem aqui Oxigênio Oxigênio Ah, essas coisas aí Alguém que sabotou Foi isso? É Hum, entendi Se ninguém consertar Todo mundo morre Agora que eu entendi Gente, eu não consigo passar o cartão Que raiva Eu tô vendo o Felipe Demorou quatro horas Pra ele conseguir fazer o cartão Tentei devagar Quando você tá usando o mouse Vem aqui Eu sei Vem aqui Vem aqui Por que eu consigo passar? Alguém Vai comigo Chegou no scan Por favor Três pessoas No mínimo Aí Tem que passar na velocidade Eu tenho que fazer O reator e a upper engine Nossa Fecharam, hein? O fogo do scan Antes de eu entrar Não, não, não Só cinco índios Cadê? Ah, tem uma tasca aqui Como é que faz isso daqui? Ah, não Rafa, não Sai daqui, Rafa Ui Como é que faz isso daqui? É, você tem que apertar no botão Rafa Por que que tem uma série de louco? Só o Ferri Esperando ter só uma O Ferri Esperando ter só uma Caralho É o Raul de novo É o Raul tá rindo de novo Que isso, velho É, vai dar 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 Sai de perto de mim Sai de perto de mim Sai de perto de mim Vai rápido, menino Baixa isso logo Ele tá morrendo Eu acho Não Tem algum botão Que além do Raul Você acabou de fazer uma task Se o cenouro morrer Ah, não Eu fico aguentado Pode não Pera, o que? Se o cenouro morrer Se o cenouro morrer Era eu Espera, não Como se o cenouro morrer Era o Ferri É porque ele tava perto de mim Pra caralho Não Não, olha pra mim Não, olha pra mim Eu já tenho que ir meus testes Se eu morrer, é o Felipe Se eu morrer, é o Felipe Ai, o cenouro já morreu Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Agora ninguém morreu Tem quatro pessoas aqui Tem quatro pessoas aqui É o Asa É o Asa É o Asa É o Asa Que que eu te fiz? Eu tenho como Eu tenho um scan Eu tenho um scan Eu tenho um scan Eu tenho um scan Eu não era o Raul Ele tava comigo Não, se você tem um scan Porque tem um corpo Eu não sei o Nick Lá no hospital Eu sei lá Se eu tenho um scan Eu posso provar que eu tenho Eu posso Eu não sei A única pessoa que eu vi saindo Que eu vi saindo de lá Foi você Que você Eu nem cheguei a entrar Porque tinha fechado Eu vazei Eu não sei o que eu vi saindo de lá Eu não sei o que eu vi saindo de lá Não, não, não sou eu Eu sou o scan Eu posso provar que não sou eu Eu tenho um erro Olha o Raul Rindo Ele tá querendo que vocês se culpem Pra vocês jogarem E ele ganhar Olha só É, eu tô indo trocando planinho Eu não devia até votar no Raul Eu devia até votar no Raul Não, vocês votaram em mim É sério isso Não, vocês não votaram em mim Eu votei no Raul Eu votei em mim Eu dei skip Eu dei skip Eu dei skip também Foi skip Eu não tenho a minha ideia Eu dei skip Eu também tenho Não tem mim Me deve ter que ser Peraí Eu não vi nada, velho Peraí Eu sou o Raul Eu não vou com a cara dele Peraí Eu não vi nada Eu vou skipar Porque eu não vi ninguém Eu sou o Cenourão, velho Eu sou brabo Você votou no Cenourão, velho Eu sou o Cenourão Eu vou sacrificar o TNT pro grupo Eu não vi nada Eu não vi nada Vamos ver quem foi Ah, ninguém disse que paro Tá Ninguém Eu posso fazer o Cenourão Eu vou pro, vai Vem aqui comigo Peraí, eu vou lá Me botou em mim Me fecharam no Scan 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 Pode me matar O Cenourão, House, House Taquilo meteoro, gente Pode me matar Ih, eu faço isso, rapaz Como é que foi isso? Como é que foi isso? As inocentes As inocentes, viu? As inocentes Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu só tenho mais vontade É o Rafa É o Rafa Eu vi ele matando um laranja agora Pior que o Rafa Tava muito perto de mim Acho que é ele mesmo É o Rafa, meu É o Rafa, meu Eu vi o Rafa Vacilou, doido Vacilou, doido Na minha frente Tu O Rafa O Rafa O Rafa O Rafa O Rafa O Rafa Obrigado, o Cenourão Obrigado, o Cenourão Obrigado, o Cenourão Vou focar na pessoa Eu só sei que o Pikachu E o Feire E o Azo Eu tô morto Ah, Pikachu Tô aqui Também quero viajar Tá faltando O problema é tantão A carreta furacão aqui É o grupo Não tem Vem, termino os tasks de você Não tem Será que quem fechou aqui, será? Quem fechou o Magic Bay, será? Vazei as Ah lá, o Azo não é Ah, o Azo não é Agora eles vão se matar Antes de eu completar a bagulha Oh, o Azo O que aconteceu assim? Caraca, 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 caraca O House ta parado! O House ta parado! O House ta parado! Mano, vocês estão... Vocês estão se precipitando, galera! Você pode ver que o... O... O fantasma também pode fazer sabotagem, né? Vem comigo, vem comigo! Não, acho que eu não vou descansar. Não tem como fazer descansar. É o House aí! Eita! Alguém, alguém! Ih, rapaz! Ih! O que? Ninja! Ninja! Eu não sei o que aconteceu. O que eu sei é que eu tava com a Pikachu lá nas câmeras. Tava parado sabotando outro lugar que eu sei. Não sei quem foi. Não sei de nada. Por que você deu uma risada? Porque eu não tava chegando perto. Eu não sei, ué! Pera aí, pera aí. Pikachu, quantos anos tu tem? Quantos anos tem, Pikachu? O que? O que? Que conversa é essa, pô? Tava vendo as câmeras, pô. Entrou na tubulação. Quem foi que falou isso? Nossa, vou botar em... Quem foi que falou isso? É tu, né, Az? Então tome o voto. Cara, eu não sou física na frente de duas pessoas. Não foi? É, não é uma... Nossa, quase que eu me ferro, tá vendo? O cara me acusando aí, velho. É o Felipe. Se não for um ninja, é o Felipe. Olha lá, tá vendo? Nossa! Boa, boa! Vingaram! Ganhamos! É que enfim... Agora eu vou sair e aproveitar a vaga pro pessoal. Tá saindo. Não tá indo, o Jeff, o negócio tá saindo. Pera aí. A impressão minha é o Pedro só ia almoçar às três horas. Três e meia. É verdade, cara. Na verdade, janta já. Janta! É verdade, é alto! Só tá saindo que eu não quer apostar... Tá... Tá na verdade, gente. Que pera é? O cattle é sem teண e tal. Me Groupon vou cuidando demais para o��요.